Olá, voltamos com as informações do governo federal. Escolas e universidades de todo o país participam hoje do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco da mobilização em Juazeiro, na Bahia. Mais cedo, ela esteve em Petrolina, onde participou da entrega de chaves de residências do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje é um dia de mobilização nacional, uma mobilização nacional na área da educação. Todos os ministros, todos os agentes públicos do governo federal irão em uma escola do país explicar uma das questões mais graves que nós estamos vivendo, que é a relação entre aquele velho conhecido nosso, que é o mosquito da dengue, e agora o Zika. O Zika, que é um novo vírus, que está sendo o causador da microcefalia. O que é a microcefalia? É uma doença que ataca, sobretudo, os bebês das mulheres grávidas que nascem com o crânio e a massa cerebral menor, provocando uma grave lesão neurológica na criança. Nós vamos usar todos os nossos recursos para garantir uma vacina contra esse vírus. Mas até a gente criar a vacina, produzir e distribuir, nós temos de combater o vírus. Só tem um jeito, que é matar o mosquito, não deixar o mosquito nascer. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, abriu o Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika em Fortaleza. O repórter Ney Pereira está lá e, ao vivo, tem os detalhes. Ney, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Aqui no Ceará, são 400 mil alunos de 705 escolas participando da mobilização. O Estado, a Secretaria de Saúde aqui do Ceará, já notificou 243 casos suspeitos de microcefalia no Estado e confirmou 24 casos de malformação de crânio entre 2015 e 2016. Aqui no Estado, são 14 mil agentes comunitários de saúde. Já foram visitados mais de 1 milhão e 400 mil residências no Estado, o que representa cerca de 58% dos imóveis. Todos os municípios cearenses já aderiram ao programa Saúde na Escola. Como você disse, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, participou da abertura aqui do aulão inaugural sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti aqui em uma escola de Fortaleza. Cerca de mil alunos participaram do evento. Em seguida, o ministro fez uma vistoria aqui, conversou com a população aqui no entorno do colégio. Segundo o ministro, ele disse aqui que os alunos devem repassar os conhecimentos adquiridos para os pais, familiares e vizinhos. Uma palavra de ordem daqui para frente. E eu estou dizendo para vocês o seguinte, não adianta ir hoje em casa e falar, mãe, pai, vamos olhar nossa casa. É hoje e toda semana tirar 15 minutos e fazer uma vistoria. Não custa nada, mas eu diria que custa uma vida se nós não fizermos isso. Custa uma vida, da família da gente ou do vizinho. A proposta que nós estamos conversando com o secretário de Educação dos estados e municípios, e presta atenção é o seguinte, no dia 18 de março, daqui a um mês, em vez da gente fazer um plenário aqui com os estudantes, Denis, eu queria que você conversasse e trouxesse os pais e as mães para sentarem aqui e aí em todas as escolas do Brasil. E aí vocês estudantes vão subir aqui e mostrar o que vocês pesquisaram, o que vocês sabem e o que vocês estão fazendo e devem fazer para a gente combater esse mosquito. Ney Pereira e o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, dando o recado lá em Fortaleza. Em Goiânia, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, orientou os estudantes de como é importante a participação deles no combate ao Aedes aegypti e como eles podem levar o que aprenderam na escola para os pais. É dentro da sala de aula que o aluno vai receber a mensagem dos professores, que são os comandantes dessa história, e que vão fazer os soldados mirins, que vão formar o exército mirim, que vai chegar em casa e vai ampliar esse exército com gente adulta, que são os pais. Em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, os estudantes realizam nesta sexta-feira várias atividades. Uma delas é a apresentação de uma peça de teatro, com orientações de como combater o Aedes aegypti. O ministro dos Transportes acompanhou tudo de perto na escola da cidade. Já que todos sabem, quem topa ser o combatente da trem? A gente entende a rama. Então é tampinha de garrafa, é tampar a caixa d'água, são os pneus, o ralo, a água atrás da geladeira, a calha, o vaso. A arte no combate ao mosquito. E a nossa produção conversou agora há pouco por telefone com o ministro interino da Secretaria de Aviação Civil, que está no norte do país, mobilizado contra o Zika. Eu estou hoje aqui na cidade de Boa Vista, na bela capital do estado de Roraima, engajado junto com todos os outros ministros, com a presidenta, na luta contra o mosquito do Aedes aegypti. Nós tivemos no sábado passado o Dia Nacional de Mobilização, e hoje é o dia Z de engajamento dos alunos para que também eles sejam grandes agentes de transformação, não só nas suas escolas, mas nas suas casas, junto às suas famílias, junto às suas comunidades. Essa luta contra o mosquito é uma luta de todos os brasileiros. Nós temos que incorporar os hábitos de combate ao mosquito para que tenhamos sucesso e teremos sucesso, basicamente, com a mobilização sendo muito grande e muito boa. E a sua participação no Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika é muito importante. Durante todo o dia, ao longo da programação, a qualquer momento, como você já notou, a TVNBR está acompanhando a movimentação em todo o país. Só com a participação de todos é possível acabar com o mosquito transmissor da dengue, da chikungunha e do zika. Outras informações você confere no site combateaedes.saude.gov.br. E você também pode participar da nossa cobertura especial, enviando fotos ou vídeos das ações contra o mosquito na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, na sua escola, pelas nossas redes sociais. Nosso WhatsApp é o 6198602590. Nosso Twitter, twitter.com.br. Nosso Facebook, facebook.com.br. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações NBR no Dia Nacional de Mobilização do Zika Zero. Até a próxima.